Symphony of the Night é um dos games mais populares da franquia Castlevania e um dos jogos mais populares da soft house Konami esse game fez um tremendo sucesso na quinta geração de videogames e veio cheio de inovações em relação aos games anteriores dessa vez não acompanhamos a jornada de entre aspas mais um Belmont como nos Castlevanias anteriores na luta contra o Drácula e sim o filho do conde, Alucard que não concorda com as ações do pai e encara uma jornada épica para enfrentá-lo a história do jogo tem uma missão de encerrar um ciclo ciclo esse que havia sido estendido em vários outros jogos passados e a narrativa consegue trazer um fim com significado sobre redenção, perdão, transformação e claro, vitória do bem sobre o mal por isso é um dos jogos mais amados e idolatrados pelos fãs de Castlevania e hoje vamos saber juntos, eu e você a história completa de Castlevania Symphony of the Night então, bora! para entender Symphony of the Night nós precisamos revisitar os eventos finais do jogo anterior o incrível Round of Blood lançado em 1993 para PC Engine e infelizmente na época só aqui no Japão a história mostrou Richter Belmont em 1792 sucedendo Simon Belmont após 100 anos na missão de derrotar o conde Drácula após sua derrota para Simon Belmont Drácula ganhou uma legião de adoradores e retornou dos mortos através de uma invocação realizada pelo sacerdote Shaft em que ele sacrificava jovens garotas para o seu ritual ser bem sucedido a Nett, amada de Richter e o Belmont parte para a missão de acabar com essa loucura o herói consegue salvar a amada e a irmã mais nova Maria Renard no entanto, o conde já havia sido ressuscitado e era preciso derrotá-lo no final de Round of Blood que também é o prólogo de Symphony of the Night Richter chega ao castelo de Drácula e encara o chefão na conversa entre os dois o próprio Drácula diz estar no mundo dos humanos porque eles mesmos suplicaram sua presença bom, nem é preciso dizer que Richter desconfia de tudo e decide matar o vampirão sem dó e nem piedade a vitória de Richter resultou na morte de Drácula mas o saldo não foi completamente positivo o sacerdote Shaft aproveitou o combate para se possuir do herói que estava vulnerável por cinco anos o sacerdote fez uma lavagem cerebral em Richter até o ponto que ele decidiu reviver o conde e por isso desapareceu em busca de sua missão obscura Richter desapareceu e em 1797 o castelo do Drácula reapareceu Alucard, o filho do monstro com a humana Lisa despertou de sua hibernação de 300 anos em Symphony of the Night os jogadores controlam o meio vampiro em vez de um dos heróis Belmont a fim de colocar um ponto final no ciclo de ressurreições de Drácula e agora sim, o game começa de verdade Alucard começa a sua jornada em busca de colocar um fim à vida de seu pai após chegar ao castelo de Drácula o herói, se é que podemos chamá-lo assim encontra com a morte uma serva fiel de Drácula ela retira todas as melhorias do protagonista porque ele não aceita ele estar do lado dos humanos depois de muita exploração do castelo de subir, pular, descer e bater em inimigos Alucard encontra Maria Renard amiga e cunhada de Richter Belmont mas claro né eu preciso explicar quem é Maria Renard né então vamos voltar novamente para o jogo anterior Round of Blood Richter resgatou Maria das mãos de Shaft em Round of Blood porque ela seria sacrificada para o ritual de ressurreição de Drácula desde então Richter e Maria se tornaram amigos quando o herói Belmont desapareceu Maria decide buscá-lo e bem, nada melhor que procurá-lo no covil do monstro a aliança entre Maria e Alucard é estabelecida quando os dois dizem está com o mesmo propósito destruir o castelo de Drácula Alucard continua a exploração do castelo de Drácula em busca de seu pai enfrentando vários inimigos desvenda locais secretos combate uma versão replicada de si mesmo continua pulando bastante e enfrentando uma minhoca gigante até finalmente reencontrar Maria em algum ponto do castelo nesse momento Maria diz que o castelo está diferente do que ela se lembra afinal, ela já tinha visitado a casa do conde quando foi sequestrada por Shaft então Alucard explicou que o castelo pode assumir diferentes formatos a cada encarnação de Drácula ou seja, nenhum caminho é o mesmo que foi anteriormente o reencontro entre Alucard e Maria acontece pouco tempo depois principalmente para falar sobre os Belmont a heroína pergunta sobre Richter e a imagem faz alusão ao personagem enquanto o meio vampiro responde conhecer a família Belmont mas a imagem que ele tem a cabeça é de outra pessoa isso acontece porque Alucard já se deparou com um Belmont anteriormente no ano de 1476 no jogo Castelvânia 3 Drácula's Curse nesse jogo Alucard lutou contra Trevor Belmont finalmente Alucard encontra Richter instantaneamente o meio vampiro sente o cheiro de um Belmont mas o personagem parece estar desconfigurado da sua sanidade Richter parece ter deixado o caminho do bem porque invoca entre aspas seus servos daquilo que ele chama seu próprio castelo bem, acho que nesse momento já podemos até garantir que Shaft assumiu totalmente a mente de Richter nesse confronto Alucard mata apenas os lacaios deixando a batalha principal para depois tem uma parte que parece meio aleatória na história mas contribui bastante para o entendimento geral que é quando Alucard é levado para o pesadelo criado por Sucubus o demônio recria o episódio em que a mãe do meio vampiro Lisa foi queimada pelos humanos esse episódio será relembrado pelo Drácula mais para frente e mostra a força que Alucard tem em deixar o passado para trás Alucard vai encontrar Maria novamente e dessa vez ele diz ter conhecido Richter mas estava com uma força maligna do castelo Maria se recusa a acreditar em Alucard pouco tempo depois os dois se reencontram e Maria descobre a verdade sobre Richter ela pede para Alucard salvá-lo e para isso entrega o item Holy Grass um equipamento capaz de ver as ilusões é através deste item que Alucard consegue libertar Richter das garras de Shaft não precisando matá-lo aceitando o item e a missão Alucard se despede de Maria prometendo salvar Richter quando o protagonista reencontra Richter agora é para valer Alucard pede explicações a Richter sobre o porquê do desejo de ressuscitar Drácula e o Belmont revela está sem propósito para sua existência já que Drácula foi morto por ele na última vez Richter está obcecado com a ideia de viver uma batalha eterna Alucard equipado com Holy Grass consegue destruir a Orbe Verde que é a representação de Shaft e assim liberta Richter da maldição vale destacar Castlevania Symphony of the Night possui cinco finais diferentes eu vou considerar apenas o melhor deles e também o mais aceito entre todos os eventos a seguir são referentes a este final o final da batalha revela os planos de Shaft e como o sacerdote influenciou Richter envenenando a mente do herói com pensamentos soberbos nesse momento o sacerdote revela que o plano já está em execução e o retorno de Drácula está próximo e assim o castelo invertido surge o o o o Richter retorna à sanidade e Maria encontra o herói ao lado de Alucard. O Belmont reconhece que o meio vampiro ajudou seu ancestral há 300 anos atrás e Alucard promete encerrar com a bagunça. Alucard parte para o Castelo Invertido, onde enfrenta vários inimigos até chegar ao encontro de Shaft, em que ele revela o porquê de querer ressuscitar o Conde Drácula e ter feito Richter o Senhor do Castelo. Shaft diz que a decisão de ter um Belmont como o Rei do Castelo foi apenas para ter o maior caçador de todos sob seu domínio, tendo assim o caminho livre para concretizar os seus planos de ressuscitar Drácula. A vitória de Alucard sobre Shaft resulta na libertação de Drácula, e então filho encontra pai após centenas de anos de separação. Drácula revela a Alucard que não consegue perdoar a humanidade pelo que fizeram com Lisa, e diz ser necessário uma reformulação total da Terra. Alucard se opõe a esses planos e desafia Drácula. O combate é bastante intenso, trazendo uma atmosfera bem pesada. Era o clímax do jogo, pai versus filho. Um cheio de ódio pelos humanos, e o outro seguindo os passos da mãe, perdoando seus malfeitores. Uma batalha para colocar um fim ao rancor intenso do Conde Drácula. O final da batalha tem um diálogo bastante profundo entre pai e filho. Alucard diz ao Conde que ele estava condenado desde o momento em que perdeu a habilidade de amar. O sarcasmo de Drácula é citar uma passagem bíblica sobre ganhar o mundo e perder a alma, mas que para ele significava o poder de refazer a humanidade, a partir do vazio deixado pelo rancor da morte de Lisa. Nessa hora, Drácula ouve as últimas palavras de Lisa pela boca de seu filho. E por um leve instante, Drácula demonstra um sentimento de arrependimento. A Conde Drácula Após o último confronto, Alucard se encontra novamente com Richter e Maria. Richter se desculpa por ser o motivo de todo o transtorno e principalmente por ter sido o catalisador entre a batalha de Alucard e seu pai. Porém, Alucard destaca que o mal triunfaria se os bons se omitissem. Depois dessa frase, Alucard decide ir embora para sempre, já que seu sangue é amaldiçoado. Maria decide acompanhá-lo e Richter consente com a decisão, dando um final com a mensagem. Até os que receberam uma maldição hereditária podem encontrar um alívio nas almas perturbadas. E assim termina Castlevania Symphony of the Night. Um dos meus jogos preferidos da quinta geração de videogames. E você, o que achou da história desse jogo? E mais uma coisa, eu quero saber qual jogo que você quer saber a história completa. Toda semana vai ter a história de um jogo aqui. Então me diz aí nos comentários. Eu quero saber a história completa de tal jogo. Que aqui você está ligado. Quem manda é você. Ah, e não se esquece. Segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. O Twitter é o melhor modo para a gente poder conversar. E no Instagram, eu posto bastidores do canal e itens que eu ainda não mostrei aqui. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Mas principalmente no Instagram. Para a gente chegar logo a 10 mil seguidores. Eu preciso chegar em 10 mil seguidores. Para eu conseguir ter benefícios na plataforma. E poder produzir conteúdo exclusivo para o IGTV. Por isso, pede para o seu papagaio, para o seu gato, para o seu cachorro me seguir lá no Instagram. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Não esquece de comentar em qual jogo que você quer que eu faça a história completa.